Olá, classe! Oi, turma! Sou professora de inglês, professora Caroline, e hoje nós vamos ter mais uma videoaula. Na videoaula de hoje, nós vamos aprender a pronúncia dos verbos regulares no passado simples, ok? Pronúncia dos verbos regulares no passado simples. Então, um momento muito importante agora sobre a pronúncia, ok? Porque a pronúncia está ligada aos sons e não às letras. Então, muitas vezes o inglês mostra as letras, mas o som que é pronunciado dessas letras é diferente. Então, o que vai determinar a pronúncia correta é o som das letras, ok? Então, vamos lá. Nós temos que nos preocupar com os fonemas, ok? Então, em inglês, nós temos os fonemas classificados de duas formas. Nós, em surdos, em inglês, dizemos voiceless, voiceless, surdos, voiceless, e temos os surdos, né? Como está aí na imagem, temos sonoros, que são voiced, voiced. Então, nós temos surdos, voiceless, e nós temos sonoros, voiced, voiced. Qual a diferença do surdo para o sonoro, do voiceless para o voiced? O voiceless é surdo porque você não vai sentir a vibração das letras quando você pronunciar. Então, é surdo, não tem vibração. E o voiced é sonoro porque tem vibração. Olha aí as cordas vocais sendo vibradas. E no surdo não estão sendo vibradas, ok? Como a gente vai saber se as cordas vocais estão vibrando ou não? Para saber se é surdo ou se é sonoro. Então, vamos lá. Coloca a mão de vocês aqui no pescoço. Na garganta de vocês, ok? Bem na garganta. Então, agora pronuncie S, assim, ó. Vibrou? Vocês sentiram uma vibração na garganta? Novamente. S, não, sem vibração. Então, é voiceless, é surdo. Se não tem vibração, é surdo, ok? Então, é voiceless. Então, toda vez que vocês virem uma letra, vocês vão fazer esse teste. Vocês vão pronunciar a letra e ver se a garganta de vocês vibrou ou não. Se a corda local vibrou ou não. Vamos fazer mais um teste? Então, nós temos surdo, que é voiceless, quando não vibrar. E agora, vamos fazer outro teste. Coloca a mão de novo na garganta e pronuncia S, que nem abelha. Vocês sentiram que vibrou a garganta? Então, quando pronunciou S, é voiceless, porque foi surdo, não vibrou. E quando você pronunciou S, é sonoro, ficou voiced, né? Então, sonoro, vibrou a garganta. Então, assim que você sabe a diferença entre voiced e voiceless, ok? Então, vamos continuar. Agora que você já sabe como fazer o teste, vocês vão poder identificar melhor os sons. Saber se é voiceless ou se é voiced. Então, vamos lá. O que define o passado, né? É o ED. Então, tem três diferentes tipos de pronunciar. De pronunciar quando a palavra tem o final ED, dos verbos regulares, no passado simples. Então, tem três formas de você pronunciar, ok? Acompanhe aí no seu livro. Abre o seu livro na página 38, o seu livro de inglês. Pause o vídeo e pegue o seu livro. Lá no seu livro tem essa mesma explicação. Então, vamos lá. Acompanhando pelo seu livro. Pause o vídeo e pegue o seu livro. Na página 38. 38, ok? Então, lá no seu livro está dizendo que tem três diferentes tipos de pronunciar. O final ED, dos verbos regulares. Então, vamos ver quais são esses três tipos? Nós temos o primeiro, que é D, D. O segundo é T, T. E o terceiro é ET, IT, IT. Então, nós temos D, T, ET, ok? Nós temos essas três formas de pronunciar. Então, vamos lá? De novo, D, que é o D, D. Ou D, né? Como vai sair na pronúncia. T, que é o T, que vai sair também na pronúncia. Vamos descobrir se é sul, se é sonoro. E tem ET, né? É ET. Então, vamos lá descobrir como é que acontece a pronúncia. Só lembrando que essas letras, elas estão separadas por dois, por esses dois símbolos, né? Esses dois pauzinhos, assim, na diagonal, porque é uma forma internacional de identificar os símbolos fonéticos, ok? Por isso que essas letras estão nessa forma. Elas estão de acordo com as exigências internacionais. É dessa forma que é usado os símbolos fonéticos. No internacional, na forma internacional. Por isso que estão com essas barras aí. Essas barras não é diagonais, ok? Então, vocês vão ver muito isso no dicionário. Se vocês pesquisarem o dicionário agora, vocês vão ver que no dicionário tem essas duas barras, que é uma exigência internacional. Ok. Então, já sabemos que a pronúncia é determinada pelo quê? Pelo som final dos verbos, né? No infinitivo. Vocês lembram como é o verbo no infinitivo? Aqueles que tem to play, to ask. Tem o to, né? Para formar o infinitivo. Falar, beber. Então, no inglês é to ask. To read. Então, sempre que tiver o to, você sabe que o verbo está no infinitivo. Então, vamos lá. Agora que nós sabemos que tem três formas de pronunciar o ED, vamos descobrir como é que elas ocorrem nas palavras? Então, vamos lá aprender cada uma delas. Vamos ver o primeiro som, né? Que é o D. Então, olha só. A pronúncia ED como D. Ocorre o quê? Depois de sons sonoros. Depois de sons sonoros. Quais são os sons sonoros mais comuns? Nós temos primeiro as vogais. Toda vez que tiver vogal, você já sabe que você vai pronunciar D no final. E também após o quê? B. B. Repita comigo. Após B. G. Que é o G. G. V. V. Olha, coloca a mão na garganta para você ver que o V é sonoro. E também tem o Z. Z. M. M. N. 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 Que é o N. N. Tem o V. N. N. Essa letrinha aí. Tem o L. L. E o R. R. Que é R. Então, com essas letras, nós vamos aprender a pronunciar. Elas são sonoras. Todas elas. Coloca essa mão na garganta e pronuncia cada uma delas. Fala B. Que é o B. B. Olha só. Vibrou. Então, elas são sonoras. G. G. Olha o G. G. Sonora. Todas as vogais também são sonoras. Então, A. Fala o A. A. Coloca a mão na sua garganta e diga A. Vibrou. É. I. O. U. Todas as vogais vibram. Então, as vogais se enquadram nessa pronúncia do D. Ok? Então, sempre que tiver B. G. V. Z. M. N. N. L. ã. Então, toda vez que tiver todas essas consonoras, essas letras aí, essas consoantes e as vogais, todas, você já sabe que a pronúncia da palavra no passado é D. Ok? É D. Então, vamos lá. Vamos, vamos aos exemplos. Olha o verbo to play no infinitivo. Jogar, né? Significa. Acompanhe aí no seu livro, na página 38. O verbo jogar, brincar, tocar. To play. Então, vamos ver como ele fica no passado. Fica dessa forma, né? E a pronúncia? Played. Olha aí a pronúncia. Played. Played. Repita comigo. Played. No passado. No infinitivo ficou to play, lá a primeira. Eu transformei ele no passado. Coloquei o E. D. Ficou played. Olha a pronúncia em vermelho. Played. Repita comigo. Played. Olha só o D no final. D ficou bem forte. Played. Vamos ver mais um exemplo? Então, vamos ver mais um exemplo. Olha o segundo exemplo. To open. To open. To open. Que é o verbo abrir, né? Vamos transformar ele no passado? Então, ficou assim, ó. Coloquei o E. D. Ficou? Opened. 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 Olha a pronúncia. Opened. Olha o D bem forte. No primeiro, played. Passado do verbo jogar, né? To play. Ficou played. Com o E. D. O verbo abrir. To open. Quando eu acrescentei o E. D. Ficou opened. Opened. Fica comigo. Opened. To close. To close. Que é fechar, né? Vamos transformar ele no passado. Acrescentei o D. Porque ele já tem o E, né? Lembra da nossa regra? Então, a pronúncia ficou. Era to close. Ficou closed. 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 Então, a pronúncia do to close no passado é closed. Mais um exemplo. To happen. To happen. Verbo acontecer, né? To happen. Vou transformar ele no passado. Como ficou a pronúncia? Happen. Repita comigo. Happen. Olha só, bem forte o D. Happen. Então, nós temos played. Que é o verbo no passado de play. Played. Opened. Opened. Closed. Closed. Happened. E happened. 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 Todas as palavras se encaixaram na regra, né? Então, todas as palavras terminadas com B, G, V, Z, M, N e esse R, L e R. Você já sabe todas as vogais. Então, você já sabe que o som fica D. Closed. Happened. Então, vamos ver mais um som? E o segundo som do ED no passado é T. 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 Que é surdo, né? T. T. Não vibrou. Então, nós usamos com o quê? Com F. F, F, o som de F, é o som surdo. Então, pronuncia T. Então, depois de sons surdos. Então, nós temos, toda vez que tiver no final de uma palavra, F, K, K, P, P, F, F, S, S, X, 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 X. Coloca a mão na sua garganta e pronuncia cada um. F, F. Primeiro é o F, é F, 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 o K, K, pronuncia o K, K, K. Coloca a mão na garganta, não vibrou. Então, é surdo, né? P, pronuncia o P, 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 F, F, S, X, X, X. P, pronuncia o X, 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 é surdo. T, X, X, surdo. Todas essas consoantes aí, todos esses sons dessas consoantes são surdos. Então, você vai ter o som do ED, vai ser T, X, surdo também. Então, vamos ver no exemplo? To ask. Perguntar. O perbano infantil, perguntar. Vamos transformar ele no passado, vai ficar ask it. Qual é a pronúncia com T no final? Ask it. Tá escrito ask it, né? Ask it. Mas você pronuncia com T no final. Ask it. Ask it. Porque é uma palavra surda. Termina com K, olha o som do K. K, K. Ask it. Próxima palavra, to talk. Termina com K de novo, olha o K. K é surdo, to talk. Então, fica no passado. Acrescentei o ED, fica talk it. Talk it. Talk it. To dress. Vestir. To dress. Então, termina com S, ó. S, S, S. É surdo. Coloca a mão na garganta e fala S, S. Colocou a mão na garganta e falou S, S. Então, é surdo. Então, você pronuncia, olha o passado. Dressed. Você pronuncia dressed. 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 Com o som surdo no final, o T. To miss. To miss. To miss. É to miss. Sentir falta, né? Perder. Então, transformando no passado, a gente poderia ler missed. Mas como o som, olha, termina com S de novo. Olha o S, S. É surdo. Então, você pronuncia missed. 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 Então, toda vez que as palavras terminarem com esses sons aí em cima. F, C, P, F, S, 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 S. Toda vez que terminar com esses sons, você já sabe que o som é surdo. Então, termina com T a pronúncia. Então, ask it, talk it, dressed, missed. Ok? Então, o próximo som é o UD. Ed. É o ED. É o mais próximo da escrita, né? Ed. Então, nós temos aí que todos os verbos terminados em T, T, T e D. Então, toda vez que terminar em T e D, T e D, T e D. Se som, o som, me refiro ao som. Toda vez que terminar em T e D, então você vai pronunciar ed. Ok? Ed. Então, vamos ver o exemplo. To end. Então, terminar, né? To end. O verbo terminar. Vamos transformar ele no passado? Olha como ficou na pronúncia. And dead. And dead. Ok? And dead. Próximo. To wait. Esperar. O verbo esperar. To wait. Transformar ele no passado. Termina com T. Então, wait. Waited. Então, nós vamos falar waited. Waited. Olha bem forte a palavra UED. To waited. Waited. To wait. Ficou o passado waited. To end. Ended. To wait. Waited. To want. O verbo querer, né? To want. Eu quero. Então, vamos transformar no passado? Ficou wanted. Wanted. Olha só o ED. Ficou bem forte no final. Wanted. To invite. Para convidar, né? Convidar. To invite. Convidar. No passado, como ficou? Acrescitei o ED. Terminou com T. Invite. Ficou invited. 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 Então, toda vez que as palavras terminarem com o som T e D, você vai pronunciar o som delas no passado. Quando você acrescentar o ED, a pronúncia dela vai ficar AD. Então, você vai pronunciar AND, ended. To wait. Waited. To want. Wanted. To invite. Invited. Ok? Então, agora nós aprendemos as pronúncias. Nós vamos pronunciar melhor as coisas, as palavras no passado. Ok? Eu vou deixar uma atividade para vocês praticarem lá no WhatsApp. Thank you, class. Vocês têm que praticar bastante. Tem vários verbos lá no livro. Não deixe de estudar, porque a pronúncia, ela só, você só adquire com o tempo, conforme vocês vão praticando. Ok? Thank you, class. Obrigada, turma. Bye, bye. See you. Vejo vocês na próxima aula. Ok? Vou deixar uma atividade lá no grupo do WhatsApp para vocês praticarem bem. Para vocês ficarem bem, com a pronúncia bem forte, bem correta. Ok? Bye, bye. See you.